Já foi? Vamos, 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 não para! Ai, mais um? Isso! Oi galera, tudo bem com vocês? Se inscrevam no meu canal e hoje vamos para o oitavo dia, tá? Do treinamento do corpo todo. São 19 treinos, um total de 21 minutos, beleza? Para vocês o treino. Soltar a corda, abdominais, abdominal russo, a prancha, ponto de nádegas, abdominal cruzado. Esse cruzado não lhe ainda, é diferente? Ponte lateral, ponte lateral esquerda, lateral direita, abdominal de bicicleta. Abdominal de bicicleta é quase a mesma coisa que cruzada. Ele é só o... Ah, o pé é para cima, né? Aham, tá. Abdominais 12, abdominal russo, prancha, ponte lateral esquerda, ponte lateral direita, abdominal de bicicleta, flexões em rotação, alongamento cobra, alongamento da coluna barulada esquerda e alongamento da coluna barulada direita. Vamos dar a sequência aqui do treino então. O que a gente vai fazer no... Preparado para começar. Próximo, 30 segundos. Olha isso, pessoal. Olha a arte da Bela Júlia. Soltar a corda. Se achar que está muito fácil, olhe o mais alto que puder. Não, filha! Olha isso, a Bela Júlia fez com o meu batom. Vai, Fer. Vamos lá. 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 qual que é o próximo? 30 segundos? Olha como sobe! Você lembra aquele que você fazia que é igual! O do freio do Erin é igual! atos azotes Três, dois, um, uma, um, uma, um, 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 dois, um, dois, um! בכelmer! A metade do tempo. Três, dois, um, próximo, doze, ponte de navegas. A perna tem que estar na direção do ombro, isso. Estica o braço, estica o braço. É bem retinho, isso. Isso, agora sai. Mais alto que você puder. Três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui e o próximo, o quatorze, cubinal cruzado. Minha beleza, é segurança. Nossa. Ah, por causa do trebal no lado. Não é? É muito perto. Até chegar em casa e coloquei no trebal. Eu quero que a perna também Isso Isso Eu acho que você tinha que ter ficado um pouco Com a perna um pouco mais aberta E depois puxado, né? E você quase não movimentou a perna Vai ter mais uma vez, né? Vai Vai dar uma bicicleta Bicicleta Você viu como aqui a bicicleta tem que ficar com a perna esticada no ar? Esse é bem pouco Esse aqui é bem... Esse aqui escorrega Escorrega o pé Escolar Três Dois Acho que vamos fazer Doze Ultilateral esquerda Eu lavo dinheiro Você deve sentir a sua vida Tranquilo? É bom Que bom Que bom Essa é muito boa Qual é o agora? Eu começo é pro lado Agora o lado direito Agora o lado esquerdo Pega aqui o lado esquerdo Aí, né? Gente Três Dois Próximo É um ótimo exercício Para os oblicuos abdominais Boa Sua filha foi fazer arte Pegou o suco e foi colocar lá no buraquinho Olha lá Olha lá Olha lá no buraquinho que tem Sete de cada lado O suquinho dela Olha essa menininha Boa fase de arte Um pouquinho Se você conseguir Se você conseguir ver os cotovelos Deixe o peito aberto Dois Dois Agora, né? Três Agora Quatro Cinco Seis Último Sete Pegou bem, né? Nossa Nossa Pega Pega Pegou bem? Pegou bem Pegou bem legal Quando você mantém a perna Para cima Você estica Pega tudo Três Dois Doze Abdominais Nossa Hoje é só focar nos abdominais Um Use sua força abdominal Três Quatro Cinco Seis Sete Tá queimando Quatro Nove Três Um Doze Isso É isso aí Próximo Dezesseis Abdominal russo Oito Cada lado Acho que isso já é a última, né? Se não me engano É... Não Não? Não Um pouquinho mais ainda Ah, então, ali eu até duas repetições Três Dois Dezesseis Abdominal russo Oito Cada lado Você deve sentir os músculos abdominais queimando Talvez até tremendo Próximo Próximo Trinta Segundos Prancha Pranchinha Pra dar uma... Você vai chegar naquelas pranchas de dois minutos, você vai ver Pranchas pra dar uma descansada O que você tá achando do tapete, tá bom, né? Tá bom Nossa, bem Mantenha o core e os glúteos contra eles Tá reto? Aham Metade do tempo Nossa, metade Ah, trinta segundos é rapidinho Três Dois Um Próximo Dez Ponte lateral esquerda Não, não, não Agora eu vou fazer o lado correto Pode ir, ó É ponte? Ah, é a ponte, né? Chega Mas você viu como é que é bom dar o tempo de descanso, né? Que daí não fica demais puxado Próximo Ó, agora dez Zero a seis Zero a doze Mantenha o abdômen contra isso Dez Dez Nossa, é o último Começa a plegar Próximo Dez Multilateral direita Se achar confio difícil Apoie o joelho de baixo no chão Dois Dois Sete Mais Nove Dez Tranquilinho Molezinha Próximo Doze Abdominal de bicicleta Sete Cada lado Ah, esses daqui Você sentiu bem, né? Esse que eu gostei de fazer Puxa bastante Puxa, puxa bem Mantendo a perna alta Sorte que tá fechado Três Dois São sete Cada lado, né? Bicicleta Sete Cada lado Vem pra cá, neném Contragar seus músculos abdominais É uma perna só, né? Já foi? Vamos? Mais dois Vamos, 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 vamos Vamos, para Ai, mais um Isso É, foi Mais um? É dois Era dois De cada lado Isso Eu não contei, mas eu disse que era dois Eu não sei o que Flexão Flexões e rotação Ah, é Flexão e rotação Cada lado É, aumentou Mas é por causa que não... Um Dois Ixi Maria Vai ser Três Quatro Cinco Acabou Vai Vai Só tem mais uma vez Vai Vai que você vai conseguir Último Só mais um Um, daí acabou Vai Isso Opa Acabou? Ó Já foi? Tá Tá aguentando mais Já vim mais Então Não Não Você disse foi muito pouquinho Não, não, não Tá, tá bom Vai Próximo Trinta Segundos Alô Cansa Cansa Não é, pessoal? Não é, pessoal? Podia vir um pouquinho mais Pelo jeito Ele tava gostando Quando eu ergo o braço Assim, esse braço de apoio É todo o peso Isso Ela adora ficar rodeando, ó Certo? Isso, aham Tenta esticar um pouquinho mais a perna dessa vez Acho que não vai, né? Não vai Isso Metade do tempo O homem não tá em estrutura bólica Ou melhor Não, não está É esse mesmo É esse mesmo Três Dois Próximo Trinta Segundos Alongamento da coluna Lombar lado esquerdo Três Dois Trinta Segundos Alongamento da coluna Lombar lado esquerdo Respire normalmente Metade do tempo Três Dois Próximo Trinta Segundos Alongamento da coluna Lombar lado direito Três Dois Trinta Segundos Alongamento da coluna Lombar lado direito Respire normalmente Metade do tempo Tô sentindo mais Minha esposa Então ajuda, né? Tô ajudando, hein? Três Dois De novo Avaliação Ah, sim O meu não dá Essa opção Aqui Mas o teu Dá a opção De avaliação O que você achou? A medida certa A medida certa Ana, eu vou mexer em nada Aqui Parabéns Tem que ser puxadinho Um pouco mesmo Senão daí, né? É Exercício fácil Você não vai ter Resultado Não vai crescer em nada Né? Mas aí, galera Completamos o oitavo dia Do treino Corpo todo Bora fazer exercício Vale muito a pena Aplicativo grátis Você encontra no Play Store Beleza? Esse treino vai ficando por aqui Quem não esquece Se inscreve Deixa o like aí Comente à vontade Lá nos comentários Beleza? Um abraço Até o próximo treino Valeu